Muito boa noite hoje aqui na Suíça este tão temporal foi um dia de muita chuva já fez estragos aqui em alguns cantões aqui na Suíça está aqui um temporal como vocês estão a sentir o vento isto tão temporal bem de foto está o vento muito forte pois vamos a ver como vocês estão a ver aqui está um temporal um temporal forte eu estou a ver as árvores hoje foi assim quase todo dia aqui na Suíça um temporal como estou a ver aqui um temporal vento forte que está que está hoje aqui na Suíça foi 90% de chuva